Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um vídeo de recebidos como vocês podem conferir ó, temos várias caixinhas, muitas novidades, tem várias coisas aqui pro Cauã e também pra mamãe, eu espero que vocês gostem de conferir, então é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vou começar por essa caixa recebida a Márcia, que é a Márcia Mori Atelier, ela fez, gente, com muito carinho pro Cauã e são os itens pra maternidade, eu não sei, né, na situação atual como que a gente vai fazer, se a gente vai usar lá na maternidade ou se a gente vai usar aqui em casa pra montar um cantinho, mas, gente, ela fez com tanto carinho cada item que eu tô, assim, simplesmente apaixonada, torcemos, né, que até mês que vem, quando o baby nasce, que é maio toda essa situação ele tenha meio que normalizado, então vou mostrar pra vocês, veio tudo muito bem embaladinho assim, ó e assim, gente, é tudo feito à mão, todo um cuidado, eu vou desembalar e mostro pra vocês aqui rapidinho, peraí olha só, gente, que fofura, esses potinhos de acrílico, todo revestido de biscuit, com os bichinhos ela fez a girafa, o elefante e o leãozinho com coroa, gente, olha que amorzinho e daí ela fez vários de cada um deles, tá até aqui na caixinha, eu tirei um de cada pra mostrar pra vocês mas estão muito fofos, muito delicados, é um trabalho muito minucioso, assim, porque tem cada detalhezinho mais perfeitinho que o outro, realmente é muito incrível o trabalho dela, ficou muito lindo esses potinhos outra coisa que ela fez também, ó, foi esses saquinhos com chaveiros aí tem o chaveiro do elefante, olha o elefantinho, tem o leãozinho, olha que fofo a girafa e ela fez um macaquinho, que esse aqui ela mandou pra gente ó, gente, muito lindo, muito bem feito, olha que gracinha os quatro bichinhos aí eu quero colocar uma tagzinha, colocar no saquinho pra poder dar de lembrancinha pra quem for vir visitar ele, olha só que amor, gente, esses cubos com o nominho dele e os bichinhos, ai que lindo, gente, ó, tá escrito, né, Kawan aí tem a girafa, tem o elefante, o leão, o macaquinho e um hipopótamo eu pretendo colocar esse aqui pra decorar o quartinho dele também, eu acho que vai ficar lindo ficou super delicado, amei, sério, Márcia, muito obrigada pelo carinho a gente tá apaixonado por tanto carinho que você teve com a gente por cada detalhe e passem lá, gente, pra conhecer o trabalho dela ela não trabalha só com itens de maternidade, mas também trabalha com itens de festa, né, personalizados então realmente tem muita coisa bacana pra casamento vai lá conferir o trabalho dela, vocês vão amar vou deixar o Instagram dela aqui abaixo pra vocês conhecerem e muito, muito, muito obrigada, Márcia, com todo carinho novamente aqui, gente, minha caixinha da Glambox do mês de março já lançou a do mês de abril, vou colocar uma foto pra vocês conferirem estou esperando receber a minha ansiosa, em breve compartilho com vocês mas do mês de março veio, inclusive, esse brinde uma caixinha de chás com 30 unidades pro dia e 30 pra noite da Magre Chá olha que legal, eu não vou tomar agora, né, por conta da gravidez mas assim que eu puder, porque a validade é bem longa eu quero muito experimentar esse chá, porque eu tenho visto muita gente falar sobre ele então depois me conta se vocês já conhecem e a caixinha do mês de março que tá linda olha só, é Girlboss muito linda essa caixinha assim e, gente, veio super recheada se você não conhece a Glambox, é um clube de assinatura de beleza e você recebe todos os meses, né, de acordo, é claro, com o plano de assinatura por exemplo, se você fizer um plano de assinatura mensal você vai receber só uma caixinha dessa aí se você curtir, depois você renova o seu plano de assinatura e escolhe uma das outras duas opções que é o semestral, que são seis meses de assinatura aí durante esse período você recebe uma caixinha por mês totalizando seis caixas e o anual, que são doze meses de assinatura, né, gente doze caixinhas uma por mês sempre tem novidades, sempre tem lançamentos e a gente sempre recebe vários produtinhos na nossa casa que é ótimo, né, no conforto do nosso lar sempre tem muitos lançamentos e o mais bacana é que vem de acordo pra gente então, assim, vem exclusivo pro seu perfil de beleza porque quando você assina, você preenche o seu perfil falando do seu tipo de pele, tipo de cabelo, cor e tudo mais pra realmente vir personalizado pra você e aí, ó, a minha caixinha de mastro vieram esses produtos começando aqui por esse condicionador que é super legal, que é pra loira veio esse produto aqui, gente, que eu já até testei e eu amei, ele é muito legal que é o Hidra-Ré ele é um hidratante instantâneo em spray muito incrível super cheiroso ele é líquido assim, ó achei muito legal tipo, ah, eu quero hidratar meu cabelo rapidinho só borrifa e o cabelo fica hidratado muito bacana veio essa amostra de deletadanos que é um condicionador pra gente conhecer veio aqui também uma loção hidratante corporal essa aqui é da Bortoleto e ainda veio, gente, um perfume da Bortoleto que, por sinal, é muito cheiroso e olha que linda essa embalagem sério, ele é muito gostoso mesmo ai, muito cheiroso e o melhor de tudo tá rolando promoção usando o meu cupom de desconto pra você fazer sua assinatura da Glambox então vou deixar anotado pra vocês é a Paloma Soares vou deixar o link aqui abaixo clica e vai direto e usa o meu cupom pra você fazer sua assinatura além da caixinha quando você é assinante você tem direito aos cursos online de maquiagem que vai auxiliar demais pra você, né aprender a se maquiar melhor você pode participar de eventos participar de promoções e ganhar prêmios sem falar que a Glambox tem a Glam Shop que é uma loja online que você pode comprar com até 50% de desconto por ser assinante e você pode trocar os seus pontos que são os Glam Points por produtos então tem muitas vantagens passem lá pra conhecer quem ainda não conhece essas duas caixinhas, gente recebi da Recrear Atelier eles são incríveis já estão comigo há muito tempo inclusive, né eles sempre mandam um planner e tudo mais é uma papelaria eles mandaram essas duas caixinhas especiais pro Cauã né, gente o Cauã tá muito mimado, hein tô muito feliz com o carinho de vocês com ele também, né e olha vem tudo embaladinho assim vou mostrar pra vocês são coisinhas da maternidade também de lembrancinha e várias coisas pra usar tipo, na face dele como bebê então, olha esse livrinho, gente coisa mais fofa tá escrito Cauã todo personalizado tudo com bichinhos atrás, né tem a logo Recrear Atelier e olha que fofura é o livro do bebê que é Memórias, Lembranças e Minha História aí é tudo personalizado pra gente poder preencher tem espaço pra colocar a foto dele quando estiver na barriga ainda no forminho os dados dele tem aqui, ó cartinha do papai tem cartinha da mamãe gente, tem muita coisa pra tirar foto do quartinho dele então, realmente como se fosse um diário do bebê, sabe pra colocar todas as informações dele cada fase cada etapa é muito bacana mesmo esse livrinho eu acho que, assim toda mamãe tem que ter um livrinho desse de recordar só porque quando o bebê crescer ele tiver bem maior ele vai olhar e vai falar olha que legal minha mãe tirou foto disso minha mãe lembrou disso se não me anotou aquilo eu acho um máximo, gente se minha mãe tivesse feito pra mim eu ia ficar toda boba porque ela tem as anotações eu já fico enlouquecida imagina se tivesse um livrinho só assim eu ia ficar realmente muito encantada ela mandou também gente, olha que legal isso aqui foi toda uma surpresa pra mim adesivos para body para as fotos mensais aí ela colocou o nominho dele e fez aqui, ó vários adesivos, né pra tirar fotos de mês-versário ai gente, muito legal muito bacana é só colocar, tipo, no body e tirar as fotinhos tem aqui um scrapbook que ele é assim, ó pra colar fotos mesmo, né como se fosse um álcool dá pra escrever fazer colagens fica super bacana também tudo é personalizado adesivos para álcool em gel que ela fez pra poder colar tipo, no vidrinho de álcool lágrimas de alegria que a gente quer colocar nas lembrancinhas de lencinho depois eu posso gravar pra vocês um vídeo mostrando só as lembrancinhas de maternidade dele num vídeo à parte aí vocês me contam se vocês querem aqui abaixo que ela mandou alguns itens pra eu e tá montando depois os kits inclusive, ó aqui tem uns mini lápis todos personalizados com o nominho dele também essa outra caixinha também é da Recrear Atelier e eram vários outros produtos, né aqui, gente, é uma arte pra colocar num porta-retrato pra maternidade também ó, nossa família está em festa porque o Cauã chegou agradecendo sua visita aí tem também aqui, ó vários adesivos todos personalizados com os bichinhos ela mandou esses marcadores de página por este filho orava eu e o senhor ouviu minha oração é também escrito Cauã olha que lindo, gente ai, esse aqui é muito legal pra marcar páginas mandou vários bloquinhos assim, ó tudo personalizado esse aqui é ótimo pra carregar na bolsa mandou também, gente os saquinhos pra gente fazer as montagens, né colocar os bloquinhos dentro dos saquinhos e tem mais adesivos, ó tem tags para os bloquinhos pra poder amarrar, né no saquinho adesivos pra identificação das roupas que irão pra maternidade ai, gente que legal isso aqui é muito bacana e tags não adesivas tipo mamãe, papai e eu agradecemos sua visita Cauã ai, que lindo sério muito obrigada toda a equipe pra recriar ateliê e coordenação por todo o carinho com a gente tenho certeza que todo mundo vai amar cada item, né de lembrancinha a gente também tá muito feliz muito obrigada e depois passem lá pra conhecer gente eles não fazem só itens de maternidade mas tem planner agendas tem muita coisa incrível fazem convites também inclusive pra casamento vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conhecerem gente da Oficial Farma que é uma farmácia de manipulação online veio tudo muito embaladinho separei alguns produtos porque não foram só esses mas foram esses tipos aqui por exemplo creme firmador foram vários né porque eu tô usando bastante pra prevenir as estrias tem um creme de praçadura pra bebê que é muito bom a composição dele é simples eu vou testar com o Cauã tem um óleo de rosa mosqueta aqui um filtro solar super bacana facial Fator 30 e tem vários desses vidrinhos de álcool em gel ele é o álcool 70 e esse aqui eu quero usar pra maternidade do Cauã que o vidrinho é bonitinho nesses saquinhos vieram gente os meus olhinhos os olhos de rosa mosqueta ele é assim é vidro então pra não quebrar eles realmente protegem bastante e eu gosto de colocar metade desse vidrinho em uma embalagem dessa aqui do creme firmador e aí eu aplico em todo o meu corpo e aplico também o óleo sozinho pra prevenção das espias é maravilhoso essa junção enfim esses são os produtos do Oficial Farma tem cupom de desconto pra vocês fazerem suas compras tem um preço muito bom tem produtos assim gente diversos pra quem treina vitaminas pra quem quer cuidar do rosto pra gestação tem de tudo então vai lá conhecer vou deixar o link aqui abaixo juntamente com o meu cupom e muito obrigada do Oficial Farma aqui nessa caixa gente recebi da Miriam Senna amigurumi ela enviou com muito carinho isso tudo aqui gente pro Calam vou mostrar pra vocês um trabalho muito lindo muito delicado ó veio tudo embaladinho assim e essa técnica amigurumi gente é tão fofa né olha ela fez o elefante que lindo ai gente coisa mais fofa e ela ainda fez passarinho sabe que eu fiquei apaixonada com o passarinho primeiro ela mandou porque ela sabe que eu amo passarinho né gente sou apaixonada e segundo porque vai dar pra usar no quartinho do Calam também porque no papel de parede dele tem uns passarinhos assim bem delicadinhos e eu amei que ela mandou esse branquinho que vai ficar lindo depois vocês vão conferir quando eu decorar tudo e outra peça que ela fez assim gente com o maior carinho pra gente foi uma manta de elefante feita de amigurumi coisa mais linda mais delicada super diferente nunca vi nada igual gente olha só tá dobrada dá pra vocês conferirem ó a cabecinha do elefante aqui as patinhas tem até o rabinho dele e assim é dá pra vocês verem um elefante formado mas ele é uma mantinha gente olha que coisa fofa sério dá pra pendurar no berço no carrinho na poltrona dele olha que lindo ai amei sério muito obrigada a Miriam ela mandou aqui uma cartinha e ela falou olha é um prazer né pra ela participar desse momento único incrível da minha vida escreveu várias coisas aqui também né que ama o meu trabalho e tudo mais e gente passem lá pra conhecer o trabalho dela vocês vão amar é muito lindo mesmo ela faz personalizado de acordo com o seu gosto realmente vocês viram né que o trabalho é impecável então muito obrigada Miriam por todo o carinho conosco também e bora lá conhecer o trabalho dela vou deixar o instagram dela aqui abaixo pra vocês conhecerem e um super beijo minha lindona aqui gente recebi essa caixinha da Nel e dentro ó veio assim veio aqui também né papelzinho explicando somos a Nel óculos empresa londrinense especializadas em armações e óculos solares iniciamos a nossa atividade com um time que atua há mais de 10 anos no mercado aí eles falaram né várias coisas que gostam do meu trabalho e tudo mais que estão enviando esse presente com muito carinho muito amor que é pra eu usar nos dias de sol e curtir ainda mais protegendo os meus olhos dos raios UV e aí eles deixaram um cupom de desconto aqui pra vocês também vou deixar anotado aqui abaixo pra vocês eles enviaram aqui o óculos e gente olha só que legal é uma luminária é USB pra gente colocar tipo no notebook e tudo mais bem bacana veio aqui também esse produto limpa lentes e vamos conferir o óculos ó a embalagem é essa nossa gente que óculos lindo ó veio assim ai do jeito que eu gosto olha que lindo grandão né ai amei muito lindo ó então esse é o óculos nossa super bonito e bora depois conhecer a Nel e usar o cupom de desconto muito obrigada por todo o carinho a Clícia Manfra que já é uma lindona que já se tornou amiga né tá sempre presente ela enviou gente esse sapatinho na verdade ela veio aqui na nossa cidade não deu pra ela entregar pessoalmente até porque ela tinha vontade de viagem e tudo mais aí foi bem corrido ela encomendou esse presente pediu pra gente buscar depois aí gente olha só que fofura sério muito fofo ela mandou fazer um sapatinho gente pro Kawan de crochê com símbolo da Adidas ai gente olha isso vou mostrar pra vocês muito fofo é sapatinhos encantados olha que gracinha coisa mais fofa olha que delicado gente ai esse menino é muito mimado muito obrigada a Clícia pelo carinho a gente amou muito fofo isso daqui eu vou ficar muito lindinho nele fica todo estiloso aqui gente recebi da mega loja do bebê é um kit de saída maternidade muito fofo também olha isso gente eu não tenho maturidade com essas fofuras não tenho não olha um bonézinho coisa mais fofa aqui o macacão que delicadeza gente de príncipe muito fofo imaginando ele vestido com essas roupinhas e a manta gente olha que manta linda sério de príncipe muito linda mesmo olha ai que delicadeza também muito obrigada a mega loja do bebê pelo presente nessa kite recebi também esse presente veio assim embaladinho veio isso daqui temos aqui marca textos olha que legal amo tem uma caneta tem uma cartinha que nós vamos ver e aqui também recebi esse livro que é Deus Todos os Dias inspiração para o ano inteiro que eu acredito ser um livro de devocional diário ó do Max Lucado vamos ver a cartinha ó foi a Gisele quem enviou e aqui dentro tem uma cartinha gente ó ela é do Rio ela falou que é inscrita no meu canal já faz bastante tempo olha que legal gente ela falou que decidiu abrir um canal só sobre devocionais bíblicos e aí ela explicou um pouquinho mais também ficou feliz em saber que eu estou fazendo esse projeto também com vocês aqui no canal e tudo mais e aí ela explicou um pouquinho mais sobre o canal que ela abriu falou um pouquinho mais sobre como que ela conhece o meu trabalho e tudo mais e gente passem lá no canal dela para conhecer para se inscrever principalmente quem gosta desse assunto sobre devocional quem quer começar o canal dela é o canal devocional da manhã vou deixar o link aqui abaixo para vocês conhecerem bora lá se inscrever e dar uma força para ela nesse momento que ela está começando agora e um beijo meu lindona muito obrigada pelo carinho e todo o sucesso do mundo para você aqui nessa caixa mais uns mimos para o Calan olha que coisa mais fofa e delicada gente sério muito amor inclusive papai e mamãe também eram presente e a gente ficou super feliz por isso aqui é um porta passaporte para o Leandro e um para mim ambos com o nosso nome é assim por dentro achei muito legal muito legal mesmo e foi enviado gente pelo ateliê Diva Artesanatos vou deixar para vocês conhecerem no Instagram também no WhatsApp tudo certinho aqui abaixo então isso aqui é para a gente e o restante é para o Calan gente olha que coisa mais linda olha isso daqui escrito Calan com elefante em biscuit essa estampa linda também aqui é um porta documentos aqui ó vários bolsinhos muito legal aqui ó um porta cartão de vacina acredito eu olha que lindo olha como que é por dentro inclusive tem até um outro bolsinho aqui gente olha que fofo e por fim essa pasta para colocar tipo certidão de nascimento outros documentos tipo exames olha que legal tem as folhas dá para a gente acrescentar mais depois tem um bolsinho aqui também achei muito legal isso daqui muito criativo muito bem feito mesmo é um trabalho manual né gente olha ela teve todo um cuidado para poder fazer inclusive mandou aqui também uma cartinha para a gente o nome dela é Edivania ela já é minha seguidora há bastante tempo e ela começou a trabalhar com artesanatos que é uma área que ela gosta bastante então vou deixar o Instagram dela para vocês conferirem e conhecer o trabalho dela inclusive ela tem um canal no YouTube também depois de casada e tem o Instagram dela pessoal também depois de casada vou deixar todos os contatos aqui abaixo muito obrigada Edivania por todo carinho com a gente nossa tudo muito lindo amei aqui essa caixa da mãe terra fiquei muito feliz quando eu recebi porque eu amo os produtos da marca eles mandaram aqui gente uma farofa tradicional todos os produtos dessa marca eles são orgânicos e isso é muito muito bacana então tem essa farofa tá falando aqui inclusive tem 40% menos de sódio e é feita com sabor e afeto orgânica com farinha brasileiríssima de mandioca eles enviaram também esse feijão carioca eu também amo feijão carioca esse e esse arroz longo integral olha que legal gente muito obrigada mãe terra amei tô louca pra poder experimentar inclusive essa farofa gente dá delícia agora aqui nessa caixinha recebi mais alguns limos pro Calam são toalhinhas gente olha que delicadeza foi enviado pelo ateliê flor de menina a Elaine Lima que mandou vamos abrir pra conferir ó veio tudo assim nos saquinhos ai gente tá escrito o nominho dele olha que coisa fofa tem um leãozinho que linda olha só essas toalhinhas são muito úteis mandou também essa aqui ó ai gente que linda de ovelhinha também com o nominho dele e por fim ai que fofa sério um elefantinho gente também escrito Cauã ai linda e elas são uma beludadas uma delícia essas toalhinhas muito obrigada a Elaine também passem pra conhecer o Instagram dela vou deixar o link aqui abaixo pra vocês e por fim essa caixa que eu recebi da Downy aqui gente ó vieram dois amaciantes concentrados esses que é o hipoalergênico ele é recomendado né pela Pampers super bacana porque pra lavar roupa tipo de criança e tudo mais não vou usar agora no início por conta né bebê recém-nascido o ideal é não usar amaciante mas depois gente com certeza vamos usar muito à medida que ele for crescendo porque é muito cheiroso vocês não tem noção sério é muito cheiroso mesmo depois me contem se vocês já usaram como que vocês usam aí na casa de vocês comenta aqui abaixo quando vocês começaram a usar com o bebê de vocês a partir de quantos meses e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse mega recebido teve muita coisa bacana muitas novidades quero agradecer cada empresa né cada um de vocês que me segue também né que tem seu próprio negócio que mandou né os mimos como presente pra gente também muito obrigada por todo o carinho conosco e se você que é minha seguidora quiser enviar algum mimo ou empresa o nosso endereço de correspondência tá anotado aqui na tela pra vocês que é a nossa caixa postal é o único endereço de envio então pode enviar pra ele que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar e se você quiser uma parceria exclusiva pode entrar em contato com o nosso e-mail que também vai estar anotado aqui abaixo pra vocês clica em gostei compartilha com as amigas vem se inscrever no canal clica em inscrever-se aqui abaixo ativa o sininho me segue no instagram também e lembrando que todos os links de cada empresa citada vão estar no box de informações pra vocês super beijo e até mais tchau tchau tchau